E olha, uma rede de departamentos foi condenada a pagar uma indenização, gente, aos pais de uma criança após a loja acusar o menino de 5 anos de furto, o que não foi comprovado após investigações. Sobre esse assunto agora eu chamo o Paulo Pontes. Paulo, a criança foi acusada de furto na época do fato, a criança tinha apenas 5 anos. Eu não sei se o seu áudio agora está ok, mas vamos ver se vamos estar ouvindo aqui o Paulo perfeitamente. Agora sim, Paulo, estamos conectados. Boa noite a você. É isso mesmo, Ronaldo. O caso aconteceu no ano de 2018. Uma mulher, ela estava acompanhada dos dois filhos e avó das crianças e entrou nesse estabelecimento comercial aqui em Fortaleza. Ele, inclusive, uma dessas crianças estava com um brinquedo na mão. Eles fizeram lá, passaram pelos setores da loja e de repente na hora que estavam saindo foram abordadas por um segurança. Ele afirmou para a mãe do menino que ele estaria furtando um brinquedo, sendo que, na verdade, ela disse que esse brinquedo havia sido comprado em uma loja anterior à entrada deles nesse estabelecimento. Ela disse, inclusive, que tinha o comprovante do pagamento e que poderia mostrar. E mesmo assim, ela afirmou que o segurança continuou insistindo, dizendo que ele estava furtando o produto. E a partir daí, ele puxou a criança pela blusa e tomou o brinquedo, que gerou toda uma confusão. A criança começou a chorar dentro da loja. A partir daí, isso gerou uma revolta, lógico, nela, que acabou presenciando aquela situação e acionou a polícia militar. Ela foi até o local e, inclusive, indicou que ela procurasse a delegacia para fazer um registro de um boletim de ocorrência. O caso foi parar na justiça e a loja, no caso, foi condenada a pagar uma indenização por danos morais de R$ 10 mil. Inclusive, ela chegou a recorrer, mas a justiça afirmou que realmente não tinha provas com relação a essa situação, que ela teria provas contra, afirmando que teria tratado bem a criança. E haviam outras pessoas lá presentes no momento em que tudo aconteceu, que afirmaram que, de fato, a situação era justamente essa. Que o segurança da loja teria puxado a criança, mesmo ela apresentando um comprovante de pagamento desse produto, que havia sido comprado em outro local, que acabou aí gerando a condenação dessa loja, que teve que pagar um valor de R$ 10 mil, Ronaldo. Pois é, quem tem criança sabe como é. Tem, às vezes, o pai, o papai, a mamãe, que sabe que a criança quer ficar com a bonequinha. Onde vai e quer levar a boneca? O menino, onde vai e quer levar o carrinho, né? E, às vezes, pode acontecer, como aconteceu esse fato, mas o que foi fundamental foi a mãe ter guardado ali o comprovante daquele brinquedo que o filho estava na mão, na época tinha 5 anos de idade. Demorou muito, né, Paulo? Acho que demorou muito esse julgamento aí. Demorou praticamente 5 anos, né? 5 anos depois foram empurrando aí esse julgamento para uma mãe. Eu acho que não foi algo doloroso, foi algo triste, revoltante ver ali o segurança arrastando o filho dela, pegando a criança ali pelo braço, tomando o brinquedo, fazendo ele devolver e ela comprovando. Não está aqui. Eu tenho um comprovante, eu comprei em outra loja, a criança aqui, o meu filho, quis ficar com o carrinho. Eu sei que não foi fácil, demorou esse julgamento, mas aí justiça foi feita. A loja terá que indenizá-la aí em R$ 10 mil. Isso pode acontecer, né? Por isso que nós aproveitamos agora para orientar os pais também, né? Entrou em uma loja com alguma coisa. Então sempre ter ali o comprovante do pagamento que você comprou, que você adquiriu em uma outra loja. Isso que foi aí fundamental para essa mãe, inclusive, ganhar essa ação contra essa loja. Obrigado, Paulo, pelas informações. O seu áudio já está perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar também sobre outros assuntos. Obrigado, Paulo.